Está desanimada? Na verdade, gente, aqui estamos num momento muito complexo do Brasil e do mundo e no Brasil mais ainda porque a sensação de que realmente estamos à deriva e falta vacina, muitas pessoas próximas falecendo, existem tragédias realmente dentro da família, com pai falecendo, mãe falecendo, estou falando de pessoas jovens de 30, 40 anos, é difícil não desanimar. A pessoa tem que ter uma coragem interna, uma disposição interna muito forte para não se abalar com o cenário atual brasileiro. E o que eu vou falar para você que me pediu que eu falasse isso a respeito desse desânimo, quando tudo parece desmoronar? É o momento de ficar mais consigo mesmo, de gostar da sua companhia fúvia, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Respira fundo, vai lá fora, faz o rá, toma um banho de erva se você gosta, se você é das ervas, coloca aromaterapia se você é da aromaterapia, use a terapia floral diariamente, o F-Core Coragem, o F-Core Coragem para traumas, para lutos, mas principalmente, fale, fale-se, olhe no espelho e fale, eu estou num momento conturbado, não, eu estou num momento desafiador. Mude as suas palavras, eu estou num momento desafiador, mas como este dia pode ser divertido, como este dia pode melhorar? Eu estou num momento desafiador, é diferente de você falar, eu sou triste, eu sou azarado, nada para mim funciona. Percebe? Eu estou num momento desafiador, como que pode melhorar? Busque se apegar àquilo que você acredita, às vezes até rezar está difícil, então eu vou trazer aqui novamente, o que eu faço com a Maria, quando ela está muito estressada, ansiosa, porque sim, as crianças também ficam ansiosas, o que eu faço com ela, o mantra, a vida é boa, a vida é muito boa, a vida é boa, a vida é muito boa, é um momento desafiador, e esse mantra parece bobagem, mas ele vai puxando algo dentro da gente, faz vibrar as nossas células que estão lá no 20, às vezes 75, para chegar ali no 200, quem sabe no 400 Hz. A vida é boa, a vida é muito boa, sim, é um momento desafiador, respira fundo, que a gente precisa sobreviver da melhor maneira. E para quem está aí desanimado, ensina esse mantra, A vida é boa, a vida é muito boa, e compartilha no grupo da família.